Olá galera, nesse vídeo aqui eu vou responder o pedido da galera aí do YouTube que fazem algum pedido aí, como é que simplifica a música o que é que... o básico que você precisa saber é 21 acordes não tem 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si você tem que saber o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si maior Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si menor e Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si com a sétima tem na internet que você consegue o gráfico com esses acordes aí eu até tenho um vídeo aí ensinando isso aí e aí essas são as notas, os acordes que existem os outros são acordes que são adicionados mais notas nesses acordes que são chamados de acordes de sonância e aí tem gente que entra na internet, em sites aí que tem cifra e não sabe simplificar às vezes tem acordes ali com alguma nota acrescentada de sonância, uma sexta, uma nona, uma quarta e isso atrapalha eu vou estar ensinando o que é que a gente precisa primeiro considerar no acorde o que a gente precisa considerar é que não pode ser tirado é isso aqui quando o acorde tiver esse M minúsculo aqui isso indica que o acorde é menor então você nunca pode colocar um acorde maior outra coisa quando a sétima vem depois desse sinal aqui você pode tirar Fá menor beleza, você já sabe que aqui é um Fá menor com a sétima você pode tirar simplesmente a sétima e colocar só o Fá menor beleza mas se a sétima tivesse aqui na frente Fá com a sétima eu vou dar exemplo disso aí em outro acorde mas começando o simples Fá menor com a sétima ou você tira a sétima aqui coloca só o Fá menor não precisa colocar o com a sétima se você não sabe o menor com a sétima aí beleza aqui tem o Fá menor com a sétima maior você pode tirar também e colocar o Fá menor tira a sétima aqui tá dizendo que a sétima maior aqui uma sétima menor aqui a sétima maior você pode colocar também o Fá menor com a sétima eu coloquei isso aqui Fá menor com a sétima maior ou Fá menor com a sétima ou mais porque às vezes em vez de colocar a sétima e o M coloca uma sétima ou mais entendeu só que esse mais aqui significa simboliza uma aumentada a sétima aumentada não existe sétima aumentada que isso aí é outro assunto mas às vezes nas cifras tem esses erros aí no Insights em botar sete e depois o mais sempre tem que ser o sete e o maior então isso aqui dá no mesmo o significado segundo eles mas isso aqui não existe então quando você vê assim com a sétima e o M ou se não a sétima mais você pode tirar o mais tira a sétima coloca o Fá menor o que você tem que considerar a gente vai falar daqui a pouco Ré menor com a sexta você pode tirar a sexta e colocar o Ré menor simplesmente na música aqui tem o Sol sustenido com a sétima e a nona o que é que você não pode tirar? o Sustenido se aqui tem o Sol sustenido você vai ter que colocar o Sol sustenido você não pode tirar o Sustenido e colocar o Sol que vai estar numa casa abaixo todas as notas aí vai dar fora então você tem que você pode você tem que colocar o Sustenido a sétima também você tem que colocar às vezes se você não colocar casa mas às vezes não fica muito legal mas não vai ficar fora entendeu? você tem o Sol sustenido com a sétima e a nona aqui você pode tirar a nona quando tiver a nona a quarta a décima primeira a décima terceira você pode simplificar não vai estar igual o original mas vai estar simplificado então você tirou a nona aqui tem o Sol sustenido com a sétima aqui aqui não o Sol com a sétima na Doma a cada Sol sustenido com a sétima é só seguir esse gráfico aqui aqui é o Sol aqui é o Sustenido então você está aqui você vai andando eu tenho um vídeo aí chamado assim como descobrir os acordes aí você bota traço e sinto cavaco eu vou estar ensinando isso essa questão de estar com o acorde aqui estar andando descobrindo os outros mas é isso aí se tivesse aqui um M menor com a sétima aí você poderia tirar a nona e a sétima porque tem o menor se ele não tem o menor você tira a nona mas não é bom você tirar a sétima ou seja em vez de colocar um Sol sustenido aqui com a sétima você colocar o Sol sustenido sem a sétima às vezes não soa bem mas também não vai ficar fora agora se ele tivesse Sol sustenido menor e a sétima e a nona você tirava beleza aí como é que a gente vai escrever aqui faz menor com a sétima você coloca Fá menor Fá menor com a sétima maior você coloca Fá menor Ré menor com a sétima você coloca Ré menor Ré menor Sol sustenido menor com a sétima e a nona você coloca Sol sustenido sustenido sempre tem que ter com a sétima se colocar Sol o Sol sustenido também não vai ter problema Fá com a sétima maior como eu expliquei às vezes eles colocam na cifra Fá com a sétima e o sinal de imagem para dizer que é aumentado ou mais mas não existe sétima aumentada o correto era ser sempre Fá com a sétima maior nunca mais existe na teoria um a sétima e o mais do lado mas quando tiver assim Fá com a sétima maior olha que outra coisa que você tem que considerar Fá com a sétima maior sempre quando depois da sétima tiver o mais o M maiúsculo ou se não o sinal de mais erroneamente que era para ser só esse sempre quando tiver isso aqui se você quiser simplificar você tem que tirar tudo isso aqui a sétima você tem que colocar um Fá natural só o Fá você não vai colocar aqui um Fá com a sétima entendeu? porque você só ia colocar o Fá com a sétima se tivesse o que? Fá com a sétima e uma nona e uma sexta o que for aí você colocaria porque está mostrando que o Fá é com a sétima e a sétima é menor ou seja se a sétima não tivesse esse sinal de mais aqui o maior ou isso aqui que eles colocam erroneamente que era para colocar só o sinal o M maiúsculo se o Fá não tivesse isso indicaria que a sétima era menor então você obviamente é bom você usar tem que usar você está em Fá tem o Fá com a sétima e a sexta não sei o que lá mas depois da sétima não tem um sinal de o M maiúsculo ou se não o sinal de mais então você tem que colocar o Fá com a sétima mas se aqui só tem o Fá o Sétima e o Mais você quer simplificar você não coloca o Fá com a sétima você coloca o Fá natural vai ter vai ter cifra que vai estar assim em vez de o M maiúsculo que é o correto vai estar assim o Sétima e o Sinal de Mais você coloca o Fá natural você só coloca o acorde com a sétima se depois dele tiver ou seja se depois dele não tiver o M ou o Sinal de Mais aí você coloca a sétima se tiver isso aqui você coloca o acorde natural beleza Lá menor aqui a mesma coisa Lá com a sétima maior que as vezes colocam a 5 ou mais você vai chegar do lado do sétimo tem o maior ou se não o mais quando você vê aí você vai colocar só o Lá não vai colocar a sétima porque do lado da sétima tem o M maior isso está dizendo que a sétima é maior então quer simplificar não coloca a sétima agora se tivesse assim o acorde menor com a sétima ou o acorde assim com o Sol Sol sustenido com a sétima aí você coloca a sétima se fosse aqui o Sol sem ser sustenido você colocaria aqui o Sol sem o sustenido com a sétima se tivesse aqui Sol com a sétima e a nona você tirava a nona e colocava Sol o Sol com a sétima agora se depois da sétima tiver o sinal de mais você não coloca coloca o Sol sustenido o Sol Beleza Si diminuto vamos para esse acorde aqui quando tiver um acorde assim aqui é um Si vamos memorizar memorizar as cifras você pode memorizar do Lá entendeu? A B vamos para aqui sem considerar o sustenido A B C D E F G as sete notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 então partindo do Lá você sabe que é A, B, C, D, E, F, G as sete notas e aí o Mi do Mi não tem o Mi sustenido por Lá para o Fá e o Si não tem o Si sustenido por Lá para o Dó o resto tudo vai ter sustenido ou seja Dó vai ter o Dó sustenido Ré sustenido Mi então isso vai te ajudar muito a memorizar as cifras aqui e a poder pegar o acorde e andar uma casa só seguir isso aqui beleza Si diminuto uma dica legal Si diminuto o que você vai fazer? o acorde diminuto é formado por tônica terça menor quinta menor e a sexta mas você pode colocar o acorde com a tônica terça menor e quinta menor Si diminuto você vai ensinar uma maneira legal para simplificar você pode colocar o dedo aqui aqui a pestana do Si aqui o Si você observa de aqui está a nota Si a nota Si está aqui essa corda é Sol Solsenito Lá Lá Si você conserva essa nota aqui do Si todas as outras notas você desce uma casa ou seja vai ficar assim uma casa abaixo só essa que vai permanecer aqui aqui você pode colocar assim a pestana aqui e o dedo aqui então aqui eu desci a terça e a quinta você pode colocar o acorde original diminuto entendeu eu não pensei uma estratégia melhor para dizer que acorde natural você poderia colocar mas aqui outro acorde aqui o Si mesmo formato do Fá Sol Lá e o Si está vendo o que é que você faz você pega e desce aqui onde é que está o Si aqui em cima e aqui embaixo aqui a nota Si essa corda Ré Mi Fá Sol Lá Si então aqui está o Si aí de baixo você desce uma casa cada uma que você está descendo meio tom aqui é o Si diminuto entendeu então esse Si diminuto ele é relativo do Sol com a sétima observe aqui o Sol com a sétima você pode formar o Sol com a sétima assim as mesmas notas aqui só arrumei diferente com a sétima está vendo o Si diminuto ele aqui só tira o dedo aqui Si diminuto então ele é relativo do Sol com a sétima quando tiver qualquer acorde diminuto como por exemplo esse Si diminuto ó Si Dó Ré Mi Fá Sol Sexto acima dele que é o Sol com a sétima é relativo às vezes você está tocando a música e ela perde o Si diminuto você coloca o Sol com a sétima e pega só que isso aí nem sempre nem sempre acontece isso então eu acho melhor você fazer isso aí você viu qualquer acorde diminuto vamos dizer assim Ré diminuto está aqui o Ré você procura o Ré aqui a pestana Ré de pestana sétima casa onde é que está a nota Ré aqui você desce todas as outras aqui desceu ou se não assim se não quiser colocar a pestana você coloca assim ou se não aqui não tem um Ré a nota Ré está aqui embaixo você faz o que desce essa desce essas duas ó o Ré diminuto aqui está o Mi apareceu lá um E com a bolinha em cima que significa o acorde diminuto E e a bolinha em cima significa Mi diminuto então você procurou o Mi aqui está o Mi aqui está a nota Mi as outras tudo desce uma casa então vai ficar o que aqui está vendo se você não conseguir descer aqui com o acorde coisa aqui você já muda o dedo que estava aqui no Mi eu boto isso aqui para poder e toca esse acorde a Mi diminuto que é o mesmo Dó com a sétima então lembra que eu disse que sexto acima com sétima é relativo a ele ó esse aqui é um Dó com a sétima Dó Dó com a sétima mesmo que esse Mi conservou a nota Mi desceu uma casa aqui ó cada outra nota Dó com a sétima então Mi Fá Sol Lá Si Dó o sexto acorde depois dele maior com a sétima é relativo a ele então Mi Mi diminuto é o mesmo Dó com a sétima você pode seguir esses dois princípios aí então você mas nem sempre às vezes pega o Dó com a sétima então você vai na teoria mesmo de descer conservar a nota ali do acorde Mi conserva onde é que está o Mi aqui em nota aqui os outros desce tudo uma casa mas às vezes o sexto grau sextão acima dele é com a sétima é relativo a ele entendeu segue isso o Si diminuto seis graus acima dele só com o sétima você pode colocar beleza e por último o acorde semi-diminuto o acorde semi-diminuto é um acorde menor com a sétima e a quinta bemó aqui ó só o S estendido semi-diminuto o acorde um dos acordes que mais aparecem cifras aí você vai ver esse aqui ó Si menor com a sétima e a quinta bemó que é um Si semi-diminuto ele se escreve assim também ó na cifra Si uma bolinha que simboliza diminuto mas deixa eu encontrar esse aqui que é o semi-diminuto mas nas cifras você vai ver mais assim ó então memorize quando você ver qualquer cifra com o M aqui minúsculo o 7 a barra aqui ó e B5 quinta bemó é um acorde semi-diminuto o que é que você vai fazer pra colocar um acorde simples essa aqui é bem simples é assim ó você vai procurar um tom e meio acima dele ou seja aqui não Si você pode procurar no gráfico aqui ó Si andou um meio tom dó né digamos que é esse dó aqui andou mais meio tom dó senido andou mais meio tom ré ou seja andamos aqui ó do Si meio tom meio tom pro ré foi um tom e meio então todo acorde semi-diminuto um tom e meio acima dele menor é relativo a ele ó Si meio tom o Si não tem senido dó mais meio tom dó senido mais meio tom ré ou seja um tom e meio acima dele menor é relativo a ele e se você depois colocar o acorde com sexta aí vai ficar o mesmo acorde com outro tipo de nome mas deixa aqui ó menor você viu aí na cifra o Sol sustenido menor com a sétima e quinta bemó aqui é um semi-diminuto o que é que você faz? um tom e meio acima dele Sol sustenido meio tom acima Lá mais meio tom acima Lá sustenido mais meio tom acima entendeu? eu dou três vezes aqui a três casas um tom e meio acima do Sol sustenido deu Si então isso aqui você pode colocar o que? o Si menor você coloca um tom e meio acima dele menor então isso aí foi um ou seja você tá tocando a música apareceu isso aqui semi-diminuto você chega com aparecer o Sol sustenido semi-diminuto digamos aqui a nota Sol só sustenido eu ando um dois três parei na nota Si um tom e meio acima dele que são três casas acima dele e coloca o que? o Si menor você tá tocando aquela música encaixe perfeito do Swing simpatia toda vez que eu vim a sonhar com você aí pede esse acorde Sol sustenido semi-diminuto né? linda apareceu Sol sustenido menor com a sétima quinta memó você botou Si menor toda vez que eu vim a sonhar com o Si menor linda apareceu Fá sustenido menor com a sétima você coloca Fá sustenido menor Aperceu o M menor com a sétima você coloca o Mi menor Lá Sétima Apareceu o D o Ré com a sétima o sinal de mais do lado ou senão o M maiúsculo você coloca um Ré natural porque você não vai colocar aqui Ré com a sétima porque tem um mais na frente ou senão tem um M maiúsculo na frente você coloca um sétima normal entendeu se não tivesse teria que ser um Ré com a sétima então espero ter sido claro aí e espero que depois pessoal estudar esse vídeo algumas vezes ouvir algumas vezes para clarear entender e memorizar alguns termos espero que você já possa entrar em algum site aí e ver os acordes diminutos e poder já simplificar e ficar legal abração desculpa o pessoal que faz pedido direto no facebook eu não posso responder porque estou com tempo corrido desculpa espero ter ajudado me ajuda a divulgar minhas músicas abaixo do vídeo tamo junto abração tchau